Como repórter, muitas e muitas matérias nesse lugar. Passa tempo e ninguém resolve. Agora parece que tá saindo a solução. Parece que vão chegar num acordo ali pra poder resolver esse B.O., porque toda vez que chove é um Deus nos acuda. Ana Contrato preparou a reportagem. Roda. É só chover que a cena se repete. Os vídeos feitos por moradores do Panissa mostram que a rua Barão do Serro Azul fica totalmente alagada. Se até os ônibus têm dificuldade pra passar, imagine os pedestres. A gente tem uma dificuldade aqui que nós temos alunos do período da manhã, da tarde e da noite. E as crianças, durante o período de chuva, não conseguem passar pra estudar. E se vão, não conseguem voltar. É tudo uma questão de clima. E você imagina, o clima tá super instável, não é de hoje, né? Nós estamos aguardando aí há bastante tempo essa ponte. E as crianças têm essa dificuldade pra ir e voltar. É mais de uma centena, só pra você ter ideia. O Jefferson mora no Conjunto Avelino Vieira, do lado de Londrina. O bairro faz divisa com o Cambé. No meio do caminho, a ponte, razão de dor de cabeça pros dois municípios. O seu Ivan é cambéense, mora na rua Barão do Serro Azul há muitos anos. E diz que os alagamentos acontecem desde a década de 80. Os prefeitos têm que honrar eles e fazer, não falar que vai fazer, nunca vai fazer. Porque nós, nós é o seguinte, a gente pede voto pra gente, a gente vai lá, levando de manhã, vai fazer a obrigação da gente. Eles têm que fazer a parte deles também. Temporal que atingiu a região na manhã de terça-feira piorou a situação. A prefeitura de Cambé providenciou uma limpeza no leito do Ribeirão Esperança. Uma manilha que estaria obstruindo o curso d'água também foi retirada. Mas, para os moradores, a medida não resolve o problema. Não vai adiantar em nada, vai ser pior. Por causa do barro, porque vai vir no asfalto, é perigoso, o toqueiro, criança cair dentro, descorregar, né, vai ser pior. E eu acho que essa equipe precisa deixar do quieto. Já são anos de impasse entre as prefeituras dos dois municípios. Mas agora, Cambé promete resolver o problema. Uma nova ponte que é tão esperada por londrinenses e cambéenses finalmente deve sair do papel. O projeto custa 3 milhões de reais, aproximadamente, e prevê a construção de calçada dos dois lados e também mais acessibilidade para cadeirantes, o alargamento da pista e, principalmente, mais espaço para o rio passar aqui de baixo e evitar novos alagamentos. Foi contratada uma empresa para executar os projetos. Ela está confeccionando, fazendo as sondagens. Em cima disso, ela vai fazer os projetos de execução, para ver qual é a melhor opção. Se é com a duela, se é com o tubo. E aí, após feitos os projetos, nós faremos o processo de licitação. De acordo com o secretário de obras, a expectativa é que todo o processo burocrático termine ainda este ano. Acredito eu, não estou dando um prazo, mas que aí nos próximos seis meses a gente já tenha a licitação sendo lançada. Isso não quer dizer que a obra comece imediato. Até porque poderá haver, por parte de algumas empresas concorrentes, algum tipo de recurso. Isso trava todo o processo. Mas a vontade nossa e a vontade do prefeito é que a gente comece a execução dessa ponte ainda no primeiro semestre do ano que vem. Os moradores esperam que, de fato, os prazos sejam cumpridos. Se coloca no lugar de um pai e de uma mãe. Ou de qualquer que seja o responsável, de um avô e tal. Que mandou seu filho para a escola e agora, no período da tarde, tem que torcer para não chover, para ele poder passar por aqui. Não precisa fazer muito esforço para a gente ver que a coisa precisa ser resolvida. E a questão é a seguinte, eu fico pensando, será que Londrina vai fazer a parte dela também, se Cambé está assumindo o compromisso? Que, de repente, termina a obra no meio, né? Da metade para cá fica bom, da metade para cá não fica. Tem que ser um acordo ali entre os prefeitos. O Belenato e o Conrado precisam sentar para falar, vamos fazer em conjunto? Você faz a sua, eu faço a minha e boa, a gente resolve. Porque Cambé não pode invadir o espaço de Londrina. Nem Londrina fazer o contrário. Então, que os dois se acertem para que finalmente esse problema seja resolvido. Olha, é de longa data, viu? Longa data. Eu fiz reportagem aqui uns 15 anos atrás. É velho esse problema e até hoje ninguém resolveu. 1h50.